E a Santa Emília Honda de Araraquara tem presente pra você! Nós conseguimos negociação perfeita em três ofertas em seminovos. Vamos começar com essa CR-V LX automática 2013 interior caramelo, olha que lindo, pra R$ 77.900. Tem também esse Nissan Marte completinho 1.0 2015, R$ 31.900. E esse Civic, olha que linda, a versão é top de linha, XR 2.0 automático 2014 pra R$ 61.900. E lembrando que o financiamento é pelo Banco Honda. Então venha correndo, a Avenida Alberto Santos Dumont 111, 33014000. O seu seminovo tá aqui na Santa Emília Honda.